Vamos lá! Homicídio na Serrinha. Aconteceu depois da eleição, depois até da apuração. Vamos ver a matéria do Fábio Nocetti e do nosso Nelson Moraes. Vamos ver, conta tudo. O crime aconteceu por volta das nove horas da noite deste domingo, nesta servidão que fica localizada no bairro da Serrinha, na capital de Santa Catarina. Dois garotos estavam conversando aqui nesse local, quando um carro chegou, parou nessa parte da esquina, três homens desceram e realizaram vários disparos de pistola que acertaram os garotos, que inclusive estavam aqui sentados comendo um cachorro quente. O Patrick William Moraes de Oliveira, o garoto de 15 anos de idade, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. O corpo do garoto ficou caído aqui. O colega dele recebeu um tiro de raspão, foi conduzido para o hospital, foi medicado e depois liberado. Aqui no local ainda tem a fita utilizada pelo pessoal da Polícia Militar, que chegou no local para isolar a área deste crime que foi realizado durante o final de semana. A polícia foi a primeira a chegar no local, encontrou mais de 20 cápsulas de pistola que estavam aqui no chão, espalhadas na descida dessa servidão. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Segundo o delegado Enio de Oliveira Matos, o garoto não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, também não tinha passagens pela polícia e agora então eles estão colhendo algumas informações para saber a motivação que fez com que homens armados viessem na noite deste domingo e assassinassem um garoto de apenas 15 anos de idade aqui no bairro da Serrinha. E aí E aí